Vamos lá, Lucas. Um prazer em recebê-lo. Música Zé Borges Campos. É 18 de 4 de 1933. Nascido aqui. Nasci aqui. Depois eu vou lá mostrar a cama que nós nascemos. Ah, o senhor dorme nela até hoje? Era a cama dos pais? Era a cama do papai. Aí saíram meus pais. Ah, eu vou filmar ainda. Daqui a pouquinho eu vou filmar pra mostrar. E o senhor é de uma família de quantos irmãos? Treze. Treze? Treze irmãos. Dez homens e três mulheres. Você lembra como era a infância aqui na Roça? Uai, a infância aqui era uma infância muito boa. Porque o papai tinha muito empregado na fazenda. A colônia era muito grande. Então tinha muito menino. A gente vivia, tinha uma infância muito boa. Aqui na fazenda. Depois chegou a hora de ir pra escola, a gente foi. Ia pra casa da minha avó lá na cidade. Ficava lá durante a semana. Chegava sexta-feira, a gente ficava louco pra vir embora pra fazenda. Chegava aqui, tinha os companheiros aí. Foi uma infância muito boa que eu tive. Muito boa. Nós todos tivemos uma infância muito boa. Muita fartura. O papai tinha tudo aqui na fazenda. Tinha engenho de cana, fazia açúcar, pinga. Tinha máquina de café, tinha tudo. O pai, então, a renda dele, o que que era? O pai tinha café, né? Café. Ele tinha café e cana, fazia açúcar, pinga. Fazia muito açúcar. Começava a safra da cana em maio e terminava em outubro. Aí, colhia café e fazia açúcar, né? Tinha carro de boi, mas papai tinha quatro carros de boi. Tinha sessenta boi de carro. Como é que ele escoava a produção dele? Ele vendia, sempre o açúcar vendia no paraíso, né? A pinga, o Zé Mafo. Lá tinha um irmão mais velho que já morreu, o Otávio, estudava lá. Então, o papai vendia a pinga pra pagar a pensão pro Otávio. Cachaça. Fazia muita cachaça, cachaça boa. Olha. A turma vinha pra comprar a cachaça dele aqui ou ele vendia na cidade? Vinha. Ele já tinha os freguês lá, né? Ah, tá. Porque o papai era lá do paraíso, né? Uhum. Então, ele teve a infância, ele foi lá e eu tinha muito amigo lá. O senhor chegou a ajudar ele na infância do senhor? Joguei. Com quantos anos o senhor começou a trabalhar? Ah, comecei a trabalhar com 13 anos. 13. Saí da escola com 13, vim pra cá e comecei a trabalhar. E o senhor ganhava um dinheirinho ou era só pra ajudar o pai? Não, mas ajudava. Mas comecei a ganhar também, né? Porque aí eu tinha um irmão mais velho, que ainda é vivo até hoje, tá com 93 anos. Ele que tomava conta do gado do papai, do leite, né? Tirava o leite aí, desnatava pra... Em dia era a gordura, o creme, a manteiga. E eu vim, saí da escola, não tirei o diploma porque eu caí, porque a rola caiu comigo ali, quebrou minha perna e eu não pude tirar o diploma. Aí eu vim, fiquei aqui na fazenda. O papai mesmo é que encarnou minha perna, fez um cheiro, ele era bem... Então, o senhor comentou isso aí comigo. Mas e quando ficava doente? Ah, era muito difícil ficar doente, muito difícil. Quando tinha era um resfriadinho ou coisa. E o papai era meio farmacêutico, ele tinha uma farmácia de miopatia, ele tratava de miopatia. Ele mesmo é que lava. Devia usar também as ervas do mato também, né? É, usava. O senhor lembra de alguma coisa que a mãe fazia pra vocês tomarem? Uai, tinha uma raiz ali que ele usava muito. Esqueci o nome da... Mas ele usava. Usava bem? Usava. Como é que chamava? Era ele mesmo que era o doutor. Era o doutor de vocês. É, tratava de miopatia e não precisava ir pra cidade não. Não tinha hospital, não tinha nada. Não tinha, não tinha hospital. Foi criado aqui mesmo. E nós tínhamos uma factura, tudo produzido aqui na fazenda. O que que o pai produzia de comida? De comida? É, de arroz. Como é que é? O que que eram os cereais que produziam? É, arroz, feijão, açúcar. Isso era tudo produzido aqui. O papai comprava só sal e remédio, né? Querosene. Querosene. O resto vocês produziam tudo aqui? Tudo produzido aqui na fazenda. Milho. Milho. Gratório. Ele engordava muito pouco. Ele matava dois capais por mês. Se fosse grande... Matava um por mês. Se fosse menor, matava um de 15 em 15 dias. E a gordura ele fornecia para os empregados e a carne ficava aí na fazenda, essa fiarada. E tinha muita gente aqui e o povão aqui na fazenda, nossa senhora. Aquela mulher que morou conosco 40 anos na Gardina, morou 40 anos conosco, ajudou a criar a família. E a mamãe sempre tinha empregada, tinha muita gente, muita família aí. Você falou que era quantos colonos? Ela tinha um. 25. Tinha muita colonos, muita gente. Uma vez fizeram o censo aí, deu 100 pessoas aqui, 100 pessoas que moravam aqui na fazenda, de criança a adulto. Porra, é só. Parece que tinha uma história de uma sirene que o senhor queria contar para mim. É, eu tinha lá na quarta uma sirene, eu levantava de madrugada para chamar o setireiro, tocava ela. Pois ela queimou, eu tinha um senhor aqui lá de São Paulo, é que trouxe ela para mim. Mas depois eu falei para ele arrumar, acabou morrendo, acabou. Mas ela era da época do pai, ou foi o senhor que pôs? Não, foi eu que pôs. Papai, a sirene do papai era ele mesmo. Ele levantava cedo e botava na chuta. O papai chamava Plácido Borges Campos Primo. É a mamãe Emília Duarte Campos. O senhor brincava do que na infância do senhor? Ela brincava com a meninada, eu sou em Polônia, só ia para o mato aí. Era pega-pega? É. Ele usava muito, nós íamos lá para o engenho, né, Pedro? Papai tinha engenho de cana, ela ficava muito lá no engenho. Tinha algum sonho quando o senhor era criança? Eu tive sonho? O senhor, eu tive um sonho. Ah, não me lembro, não. Uma profissão, fazer alguma coisa. Mas isso aí a gente sempre teve aquela vaidade de adquirir as coisas, né? Comecei cedo, com 13 anos eu vim para cá ajudar a sair da escola. Quebrei a perna, não pude tirar o diploma, enfim, aí fiquei, não voltei mais, não. Aí eu fui ajudar o Luiz, que é o irmão mais velho que eu, a tirar o leite ali. Aí depois ele falou para o Parminhar, para o Papaió, para o Papaió. O José já tira o leite muito bem, velho, ele toma conta do gado aí. Tirava pouco leite, desnatava e dava o leite desnatado para engordar a porca. E o creme vendia, pô. Tinha um cremeiro que passava aqui duas vezes por semana para pegar a gordura do leite. Essa não precisava ficar armazenada, não? Como é que é? Não precisava a gordura? Ficava aí uns dias. Ela aguentava bem? Ela vinha duas vezes por semana, era o Junca do Cândido. E as usava para fazer manteiga? É. Aí levava para a cidade, tinha uma pessoa lá que recebia fazer manteiga. Vendia o creme. E o leite dava para engordar a porca. O soro? O soro. Era leite mesmo. O leite? Leite desnatado. Ah, porque ele é desnatado. Tirava só a gordura. Como é que era o processo? Era de natadeira, né? Eu tinha aí, até por que eu falo, os que levou ela lá para o Goiás, não sei. Ele desnatava o leite, passava, se tocava na munheca. Ela separava a gordura do leite, né? Tinha umas canulas assim, umas coisinhas. Um saia o leite desnatado e o outro saia a gordura. Não é só? É, por cada mão. E calçado no pé, senhor, lembra quando o senhor pôs? Hein? Calçado no pé? Ah, lembro. Foi já com 18 anos. 18 anos? É. Quando ele vendia o café, vendia lá no Paralí, para o João do Carvalho. Ele comprava, pesfrava, pano, coisa, para fazer roupa para os filhos. A mamãe que era costureira, ela mesmo pagava, ela mesmo que fazia roupa para nós. Falando na mãe e as roupas que ela fazia, o pai comprava um tecido na cidade ou era... Não, comprava lá no Paralí, no João do Carvalho. Trazia para ir a mamãe e ia... Era um rolo? Era um rolo de tecido? Hein? Era um rolo? Ah, é, comprava muita coisa. Comprava peça. Não uniformizava todo mundo. Todo mundo vestia a mesma roupa. Mesma roupa. E... Foi uma vida muito boa a criação nossa, né, Pedro? O senhor... Quando o senhor era criança aqui na Roça, o que o senhor sente mais falta? Eu não sinto falta, não sinto muita falta não, porque eu nunca saí daqui, vivi sempre aqui, né? Então, continuou a vida. O senhor falou que está com 89? 89. Vai fazer 90. Vou fazer agora. Vai fazer de 18. 18 de abril agora, eu faço 89. Ah, o senhor vai fazer 89? Eu vou. Entendi. E... O senhor teve estudo? Muito pouco. Estudei no grupo aí até o certo ponto, até o quarto ano, depois eu fui, era a época de tirar, até ir tirar o diploma pra ir embora trabalhar. Vamos lá, Lucas. Foi um prazer em recebê-lo. Prazer é meu. O que eu ia perguntar pro senhor, é que eu vi aqui nas janelas que sempre tem um pau virado pro mesmo lado aqui. Essa é a tranca da janela. É a tranca? Ele fecha e põe a tranca. Ah, do lado de dentro ali. Aí o senhor põe ela aqui assim esticadinha, por quê? Qual que é o motivo? Não, põe aí pra ficar guardada por causa da janela, né? Aí que você vai fechando e pegando as trancas. E quando tem... Porque eu vi que... O senhor sabe de cabeça quantas janelas que tem na casa? Era 32. Mas eu tirei duas, tem 28 janelas ainda. Pera aí, o senhor tirou duas de 32, dá 30. 30. Então tem 30 janelas. 20 janelas. E quando chove, senhor? Ah, sempre a chuva vem de um lado, né? A gente fecha aquele lado da chuva, não dá tempo de fechar tudo. Mas já aconteceu de morrer a cama e tudo? Aconteceu, ontem mesmo morreu a minha cama lá. É. Vem uma chuva meio rápida e eu tava até lá no quarto, mas eu não fechei, choveu, morreu a cama. Aí eu tirei. Então vamos dar uma morta aqui, ó. Opa! Agora é a época, né? Então o senhor tava falando que a casa aqui é de pau a pique, né? É de pau a pique. O senhor tem mais ou menos a ideia da largura dessa parede aqui? A espessura dela? Ah, é uns... Quanto? Uns 30, 40 centímetros. 30 centímetros. Olha aqui onde é que nasceu. Não nasceu não. É a abelha. Então, aqui antes do pai do senhor era uma fazenda de escravo. De escravo. Diz que o dono dela tinha 150 escravo. Olha. Tinha muita terra aqui em roda. Era 5 mil arqueiros. E os escravos ficavam de baixo da casa? Não, tinha a transala. Tinha aqui a transala em roda de escravo. O papai desmanchou. Não quis saber daquilo não. Não usava aquilo que tirou, desmanchou. Senzala, o que é? É tipo uma casa mais simples? É uma casa que morava os escravos, né? Ali eles dormiam, comiam. Iam trabalhar, né? As mulheres trabalhavam na fazenda. Aqui ajudavam a fazenda. Aí os marinhos iam para a lavoura. Hoje é o filho do senhor que toca aqui, né? É um deles, né? É, agora, na época que o senhor era mais novo, o que o senhor produzia aqui? Ah, produzia leite, café. Eu cheguei a tirar 4 mil litros de leite aqui. 4 mil litros? Lá em cima, na ordem. Era na mão? Não, era na ordem. Ah, já tinha ordem. Na mão eu cheguei a tirar 3 mil litros. Mas aí eu não aguentei mais. Tinha 11 retireiros. Difícil demais. Aí montamos a ordem. 3 mil litros na mão, mas o senhor tinha ajudante. Ah, tinha 11. 11 ajudantes. Eu e mais 10. E os filhos, né? Os meninos, eram pequenos, ajudavam. Todos eles ajudavam o senhor. Todos. Vamos andar mais um pouco aqui, ó. Vamos chegar ali naquela varandinha ali, que eu achei ela bonita. Vamos lá. E esse negócio aqui é interessante o nome disso aqui, né? Como é que chama isso aqui? Isso é uma grade de ferro para limpar o pé, né? Para limpar o pé. Antigamente, tem até um ditado de pé rapado, né? Que eles chamam. Por que que é isso? Eu não sei, não sei não. O senhor não sabe? É porque eles falavam que pé rapado era aquele que não tinha nem sapato, né? Ah, é. Pé rapado. Porque ele rapava o pé nesse negócio aqui, o pé descarto. É, rapado. Que eles até chamavam. É. Aqui, o que que... Porque teve muita coisa dessa fazenda que foi o senhor que construiu, né? Não. Construí aqui esse barracão. Aham. Esses currais aí de muro, foi eu que fiz. Aham. E esses piquetes. Aí o papai tinha aqui um curralão grande, mas eu desmanchei e fiz esses de muro aí. Foi esse barracão, foi eu que fiz. Tem pai, ó. E tinha um chiqueiro de porco, varanda de carro. Aham. Eu desmanchei ele e fiz esse aqui. Foi só eu... E tinha as casas empregadas desmanchando muito, porque tinha muita. E os empregados dos seis tocavam, eram as roças dos seis? É, trabalhava. O papai tinha uns 40 mil pé de café. Então, ele dividia. Quatro mil pra um, quatro mil pra outro, cinco. E o que às vezes sobrava, trabalhava. Aí, ficava por dia, juntava os camaradas e nós. Eu também trabalhei, muito danchado. Aham. Muito não, mas trabalhei uma época boa. Trabalhou bem, né? É. E o dano eles, né? O senhor falou que essa casa aqui, ela teve uma época que ela foi reformada. Foi reformada. Ali, ó. Aqui dá pra ver o papi. Aí, ó. O papi aqui, ó. Dá pra ver direitinho. É. Aí, ela foi rebocada. O que foi feito nessa primeira vez que ela foi reformada? Não, ela continuou as paredes do mesmo jeito. Não é só reboquear algum que tava caindo. Caindo. É. Continuou. Saía tudo de papi, ó. Uma turma que tem dúvida que papi, que não é um... Tem gente que acha que não é um trembão, né? Mas, às vezes, o negócio, a casa aqui, ela aguentou mais tempo do que muitas casas de concreto, ué? Muitos anos. Ela tá meirando 200 anos, né? Essa casa. A maioria é pau a pique. Tudo pau a pique. Olha só. Essa parede de cima aqui, eles desmancharam e depois fez tijolo, né? O papai, quando veio pra cá, deu uma reformada dela. Ela já tava muito ruim. O senhor foi casado, né? Casei. Tenho três filhos. Minha mulher morreu faz... Ela morreu em 1911. Não. Ela morreu em 1911? Não, tá... Ah, morreu... 2011. É, porque ela... O senhor lembra quando você conheceu ela? Lembro, ué. Ah, demais. Como é que foi? Ué, eu conheci ela na cidade aí, né? A gente ia sempre lá pra cidade, quando moço. Porque namorar ela e caber casando. É. Como é que era o namoro na época do senhor? Ah, era diferente de hoje, né? De hoje também. O que o senhor acha que era mais diferente, senhor? Ué, não tinha essa liberdade que tem hoje, né? Hoje o povo começa a namorar, já. Você viu? Isso tá muito difícil. Diferente. Muito diferente. Muito diferente. Nessa época minha, não tinha isso, não. Ela morava em casa da mulher, assim. O senhor tentou segurar os filhos igual o pai fazia na época do senhor ou não? Não. O senhor já fez diferente? Não, não. Ele sempre ficou comigo, né? Sempre trabalhou junto comigo. E eu dava jeito desse trabalhar. Esse que tá lá, tem um retiro lá. Ele fez uma casa. Ela mora lá. Eu tirava leite lá. Depois ele largou a mão. A terra do senhor aqui, qual que é o tamanho dela? Olha, hoje eu devo ter uns 100 alqueiros. Mas eu já cheguei a ter 220 alqueiros. 220 alqueiros. Depois a mulher morreu, né? Eu dividi com os filhos, os filhos andam vendendo. Mas ainda tem 100 alqueiros aí, que é meu. Ainda tem 100 que é seu. É. E aqui a água que vocês... A mesma água que o senhor toma hoje, vem do mesmo lugar que tomava quando o senhor veio pra cá, quando o senhor era pequeno? Na época que eu era pequeno menino, tinha um rebio d'água que caía a água aqui, ó. A água vinha lá de cima. Agora hoje eu encaneio, vem lá do arco, mas no cano. Esses rebos d'água eu acabei com eles, porque tinha que limpar a conservação dos rebos todos, duas vezes por ano. Aí eu botei um caninho, a água de mina lá, vem lá do arco. É uma água, potável colosso. E no caso, hoje é nascente. Nascente. Mas na época do senhor era desviado do nascente também? Não. O rebio? Era o rebio d'água mesmo. Mas de onde que vinha? Vinha de um rio? Vinha lá de vim, não é não. Vinha, nascia aí pra cima. Vinha nascendo e juntava. Tinha uma água. O papai tinha um moquinário tocado a água aí, ó. Tinha máquina de café, serraria, engenho de cano, tudo tocado a água. Tinha uma roda de 27, parma de Arturo. Tô caralho, manchou tudo, acabou tudo. Era lá, os engenhos. Serraria, tudo tocado a água. O pai, você falou que o pai fazia açúcar, né? Fazia açúcar. Criança gosta de açúcar até. Como é que vocês ficavam nessa época? Comia açúcar à vontade. Era? Melado, açúcar. Ficava à vontade, né? E aí, tipo assim, vocês vinham, não sei, tinha alguém que vinha rapar taxas, alguma coisa assim? Ah, nós tudo vinha, meninada. Tinha muito menino aqui na fazenda, nós éramos sete ou oito companheiros meninos da fazenda. E aí era diversão de vocês também, é isso? Era. Olha lá, Ficco. Sai daí! Sai daí, amor! É o gato. Como é que você chama? Benjamin. Benjamin? Esse é bisneto, eu tenho cinco bisnetos. O senhor já tem bisneto? Tem cinco. Esse é bisneto. Esse aqui é um. O José ali tem uma filha. Como é que é? A filha dele já tem dois filhos, bisneto também, dois bisnetos. E tem uma filha que mora em São Paulo, uma neta que mora em São Paulo, tem um menino, também é bisneto, e a outra mora, foi lá para a África do Sul, o marido dela trabalha no Banco do Brasil. Tem dois, tem um casal. Eu ia perguntar para o senhor, aqui embaixo tem tipo uns alçapão, né? Como é que chama isso de baia da casa? É porão, né? Porão. Porão. Esses porão eram usados para quê, antigamente? Aquele segundo, aqui tem duas, tem três. Aquele segundo ali era onde tinha desnatadeira, que desnatava o leite. E de lá guardava as cangas de boi, as coiseiras. E esse daqui era de chão, não era... Muito usado, não? Não. Tirado. O senhor lembra de alguma história que contaram? Do papai? Não, de assombração. É, do pai. Ah, eu lembro. O senhor lembra de alguma? Lembro do camarada, eu chamava Joaquim Rosa, eu morava ali, ele contava as histórias de assombração, mas era mentira dele. A história que ele contava, o senhor lembra alguma dela? Não, eu não lembro, não. Contava várias, eu não lembro, não. Era menino, mas não prestava muita atenção naquilo, não. Menino não ligava muito para essas coisas. Ficava com um pouco de medo na época. É, tinha. Mas tinha muita gente aqui, viu, Lucas? Hoje não tem mais nada, acabou tudo. Não, né? Não, não é? É verdade. O povo não mora mais nas roças, acabou tudo. As casas estão todas abandonadas. É, né? As casas boas, tem tudo, tem energia, tem... Tudo fechado. Só tem um ali que mora um rapaz, mas ele mora... Ele trabalha na cidade, trabalha no cemitério lá e... E vai cedo e volta de tarde. Mora ali, ó. Uma casa que tem ali embaixo. O resto tá tudo fechado, as casas. Na época do senhor, a turma falava de lobisomem, de coisa? Falava. Tinha uns dias que não era bom sair de noite? É. Isso faz... Passava medo na gente, né? É, eu não queria... Mas saía, não tinha nada que segurar, não. Saía, chegava a hora de deitar, deitar aceso, vinha tomar banho na bacia que tinha lá. O banheiro, onde que era? Era lá fora. Ainda tem até hoje, mas hoje não modificou, né? Por favor. Era o banho. Era tipo uma fossa. A fossa? Era um buraquinho pra poder fazer a necessidade no banheiro. Antigamente, né? É. Nós não tínhamos nada, nada. Fazer necessidade era no mato. No mato mesmo? É. Era um desconforto terrível. Então, porque na época do senhor não devia ter nem papel higiênico, né? Não, não tinha não. Era sabuco. Sabuco. Aí, o senhor foi conhecer papel higiênico depois de grande? Ah, já depois de muitos anos. Depois de grande. Qual que foi a tecnologia que o senhor ficou mais encantado, assim, que o senhor pegou, que era muito difícil e ficou muito fácil? Uai, era o transporte, o meio de transporte, porque o transporte era só a cavalo, né? Aham. Depois eu ganhei o carro, o automóvel, aí eu comprei. Quando eu comprei o automóvel, esse menino tinha nascido. Ele tá com 50 anos. Primeiro carro que eu comprei. Olha. Com 50 anos o senhor comprou o primeiro carro? Que eu tinha. É. Ah, já é quase por aí. Olha. Antes disso era só cavalo? Cavalo, caminhão de leite e... Carona. É. E não tinha automóvel. Pô, ninguém tinha. Era muito difícil algum fazendeiro que tinha automóvel. Depois eu fui vivendo a modernidade, o povo todo mundo tem carro, né? Às vezes tem dois, três carros. É, é verdade. O fósforo. Tinha um jeito de fazer fogo? Só com fósforo mesmo? Como é que era? Só fósforo. Eu ouvi dizer que tinha uma turma que fazia fogo com uma pedra. É, não. Tinha umas pedras que você põe aqui no dedo. E o fuzil. E tinha o asqueiro que era com coisa. Pegava fogo ali. Fazia um cigarro pra pitar. O senhor chegou a fumar, né? Fumei. Fumei uns 30 anos. Depois larguei. Nunca mais. E a saúde do senhor hoje? Como é que é? É boa. Graças a Deus. É? É, tem algum probleminha, né? Tem. Problema de pressão, diabetes um pouco. Mas relativamente até boa demais. Será que a diabetes é dos açucar que comia ou não? Foi depois de velho. O senhor ainda faz alguma tarefa aqui? O senhor ainda faz algum serviço? Não. Alguma coisa assim? Não arrisca? Não faço mais nada. Agora só deixa na mão do filho mesmo? Só na mão do filho. Eu não tenho condição, né? Mas eu tenho até vontade de fazer, mas não dá conta mais não. Não, né? Não. Tem o filho que ajuda também e não precisa, né? É, tem ele que toma conta aí. Às vezes se o senhor não tivesse filho, às vezes o senhor estava arriscando alguma coisa. É capaz. É capaz. Porque o que manda é necessidade também, né? É, verdade. Precisança, né? É. De comida que a mãe fazia, o senhor tem saudade de alguma comida que ela fazia? Tem, e a comida dela era boa. Nossa senhora, que saudade. O que era mais gostoso que ela fazia? Ah, fazia... Naquela época tinha fartura demais, né? Tinha muita carne, porco. O porco aqui engordava o chiqueirão lá, desnatava o leite, dava o leite desnatado para engordar o porco. Quando era um porco maior, matava um por mês. Quando era menor, matava dois. Então, fui em cima, estou em cima, o empregado. E a carne ficava aí na fazenda. Estava com gordura lá. Tinha um farturão danado. Carne, porco, galinha, frango, essas coisas. Tinha demais. De vez em quando matavam a vaca. Naquela época, dava fitose. E deixava muita sequela. Estobre era uma febre? É, febre fitose. Dava na vaca? Dava na vaca. E ficava muita sequela nos pés. Às vezes ficava a vaca com frieira. E ele deixava, matava o gasto, aí secava a carne. Era um farturão danado. Coisa de comer tinha demais. Hoje vocês ainda matam porco para fazer ou não? Não, não mato mais não. Não mexe com isso mais não? Nem porco não tem mais. Tinha muita carne de lata antigamente, né? É, tinha. Na época era só de lata. Fazia as coisas e latava. O senhor acha que a comida de antigamente era mais saudável? Uai, era, né? Era uma comida mais sadia, né? Não tinha muita coisa. Era arroz, feijão, carne e verdura, né? Verdura tinha uma horta grande de verdura ali. Fruta tinha demais. A mãe fazia goiabada. Tinha um goiabado ali. Guardava, fazia tudo. Fazia para passar o ano. Ela fazia goiabada para o ano inteiro? Ano inteiro. E aonde que eu armazenava isso em lata? É, punha em umas caixas de planta goiabada. Punha em umas caixas de madeira. Com tampa. E as formigas não dava, não? Não. Dava, não. Olha só. Hoje em dia você tampa o trem na cidade e as formigas ainda chegam. Pois é. Falando em formigas, como é que o pai fazia com formigas na roça? Uai, não... Porque tinha veneno já ou não? Não, tinha não. Tinha quando eu dava algum olho de formigas no lugar que plantava, ele punhava água. Jogava água? Eu repunha, canalizava a água para o chão lá fora e botava no formigueiro. Matava as formigas. Era assim que matava? Era. Quando tinha, mas não tinha muito não. Depois vinha umas máquinas, umas bombas, tinha punha-fogo e punho veneno, tocava aquilo e saia fumaça longe, matava os rois de formigas. Olha só. Era difícil, né? Mas não achava nada custoso naquela época. A gente não achava nada custoso. O carro botou o povo preguiçoso. O povo não faz mais nada a não ser de carro, né? Às vezes vai na esquina de carro, né? É. Vai na esquina de carro, é isso mesmo. Como é que é a rotina do senhor aqui? Uai, aqui é que eu vivo, eu durmo aqui, né? Na fazenda. Eu venho e depois que eu almoço aqui, agora eu vou para a cidade. Passo o dia lá. Passear lá, ver os amigos. Isso. Depois de tarde eu venho embora, venho dormir aqui. Trabalhou demais na vida, né? Muito. Nossa senhora. Nossa senhora. Trabalhava feito um condenado. Ganhei dinheiro de trabalhava. Porque o papai deixou a fazenda para nós. Eu tinha duas fazendas. Eu tinha essa aqui, uma na Capitinga. Na Capitinga era pequena. Já compou, passou o nome do filho, tocou cinco arquivos para cada um. E aqui, ele fez doação, mas não dividiu. Aí depois ele falou, quem quiser vender um para o outro, pode vender. Os irmãos mais velhos foram saindo, comprando fazendas, foram embora. A gente comprou a parte deles, né? Foi comprando. Foi comprando. Então o senhor não herdou tudo, o senhor herdou só uma fração, né? Herdei. O resto, o senhor comprou o resto. O resto eu comprei tudo. E... Comprar todo ano um pedaço. E hoje? Eu perguntei quando o senhor era criança, se o senhor tinha algum sonho. Eu não perguntei se o senhor tem um sonho hoje na vida do senhor. Não, não tem mais não. Não? Não. Agora eu pedi a Deus para dar a vida e saúde, porque velhice prolongada sem saúde é a pior coisa do mundo. É, né? Mas isso é um sonho, né? Se for ver, né? É um sonho. Um sonho é ter saúde para poder conhecer os tataranetos, né? É, sim. Sim, sim. É. Pegar os tataranetos no colo. Isso. Então, mesmo assim, é um sonho. É um sonho. Eu estou olhando o seu filho ali com os animais ali, né? É. Quando o animal ficava doente, o que o pai fazia? Chamava veterinário? Na época? É. O pai quase não ficava, dava muita aftose, né? É. Febre aftosa dava. Como é que ele medicava isso? Ah, não medicava não. Passava aquele período da febre, depois vinha a sequela, dava muito problema nos pernos, nas costas. Aí tinha que curar aquilo, né? Bezerro novo também ficava doente ou não? Muito fritoso. Não tinha muito gado, né? O papai tinha mais a lavoura. Mais lavoura. É. Pois eu que tinha gado demais. Cheguei a ter 1.200 reis aqui. Reis, para quem não sabe o que é, o que é uma reis? Reis é uma cabeça de gado. Ah, tá. Quando fala 1.200 reis, é 1.200 cabeças de gado. 1.200 cabeças de gado. Que pode variar entre bezerro... É, bezerro, vaca no vidro. Olha, tem uma vaquinha ali que está com um fiatinho novo, ó. Com um bezerrinho novo. É, só pariu ontem. Gracinha. O filho tem quantos gados aqui hoje? Meu filho? Mais ou menos. Ah, tem não. Não tem muito, não. Deve ter umas 60 cabeças aí. Eu alugo a fazenda, que rapaz de lá eu alugo. Alugo deu dinheiro. Ali onde está aquelas vaquinhas lá na serra, lá é outro que alugo? É outro. É de um rapaz que está alugando. E ele mexe aqui, em roda, né? Tem uns 10 ou 12, ou seja, aquele ali ficou para uma filha minha. Aquela parte lá. Ela está alugando também. Está precisando até roçar, falei para ela. E deixa eu perguntar para o senhor. Aqui, quando chegou a energia elétrica, a primeira energia elétrica era de roda d'água? Eu tinha uma, lá onde era a roda que tocava o maquinário, eu coloquei uma turbina e potei energia aqui. Aí depois veio a CEMIG, pedir para participar, fazer só. Aí eu abandonei aquilo lá, tem a luz da CEMIG. A energia hoje é da CEMIG. Hoje você usa a da CEMIG, né? É. Mas de certo, devia ser uma coisa muito bacana ter energia na fazenda, né? É. Ela ligava lá a turbina, à tarde. Crescendo, ligava para o tampão que tinha para a água. E o que ela tocava? Tocava a água. Não, mas eu falo assim, aqui dentro de casa ela tocava com... Energia, né? Ela ligava a luz? Ligava a luz. Aí para desligar aqui, tinha que desligar a turbina. Ah, tinha que ir lá? É. Nossa, que trabalheira, hein? Era. Não tinha um interruptor, não? Não, não tinha. Era difícil. Às vezes eu até posava ligado, né? Mas normalmente eu desligava toda a tarde. Depois eu peguei, botei um tampão lá e aí daqui eu puxava, desligava a água. Ah, você foi mais esperto então, hein? Botou um tampão para tirar a água. É. Tirava a água e parava, né? E dessa época aí que começou a ter energia elétrica, o senhor... Eu abandonei. Você acha que a turma começou a dormir mais tarde? É, aí eu abandonei. Que ficava conversando? É. Abandonei a turbina, né? Era difícil. Tinha um rio de água, muito grande, muito comprido. Tinha que limpar aquilo tudo desde o ano. Aí veio a energia e eu parei. O seu irmão falou para mim que o pai do senhor era um patrão muito bom, generoso. Muito bom, muito bom. O senhor lembra de alguma passagem do pai? Papai. Eu lembro, ele sempre foi uma pessoa muito boa. Tratava todo mundo muito bem, principalmente os empregados. É. Era com o padre de estúdio, já estava muito bem. Dava para esplantar, não fazia conta de pouca coisa, não. Tinha uma vida muito boa, os empregados. É. Tinha uma vida muito boa. Eu entendi bem. Legenda Adriana Zanotto